O que é que é a pessoa responsável pelos castings para o filme no teu querido mês de agosto? Os castings? Sim. Se eu derrubar o pino, se eu derrubar o pino, entro para o filme. Pode ser? Vou filmar coisas que não era o que eu via para este argumento. São estas. Tu cantas? Canto. Ainda entre ter um bocadinho que estou mandando cá fora a cantar. Tânia, 15 anos. Preocupa-se com o que veste e pinta-se por vezes mais para a idade. Hélder, 17 anos. Tem um ouvido prestial. Sem esforço consegue tirar músicas do ouvido no instante, como seguro do topo. Onde é que estão estas pessoas? Trago um banheiro. O que eu quero estarei com as pessoas para fazerem este personagem? Toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela. Abante-se para com ela, o povo todo cantou. Aperta, aperta com ela. Hoje estamos de hoje, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela. E o dia, amor, pois então, começou a nossa paixão. O que eu quero não fazer? Tchau, tchau.